Ora cá, com a Hilton Medeiros. O contrato da Secretaria da Saúde com serviços particulares de exames por imagem venceu em junho e desde então a rede municipal vem sentindo a falta desses procedimentos. O resultado é uma fila de espera e queixas da população que ganharam até manchete em jornal. Mas a Secretária Municipal da Saúde garante que esse foi um problema pontual. A gente teve a finalização de um convênio e nós não encontrávamos nenhum parceiro que assumisse esses exames pela tabela do SUS. Antes não era pela tabela do SUS? Não, antes era uma tabela diferenciada e era um processo licitatório. Mais caro? Mais caro e para a gente otimizar os nossos recursos nós estávamos buscando um parceiro para fazer os exames pela tabela do SUS. Essa reunião selou a contratação da Clínica Aconchego vinculada ao Hospital Sem Fins Lucrativos que promete regularizar o serviço em breve. Ela topou fazer os exames pela tabela do SUS, o que vai trazer economia para o município. Semana que vem nós já retomamos os exames de raio-x e exames de ultrassom lá na Clínica Aconchego e a gente ainda tem um volume de exames de ultrassom, principalmente dos ultrassons obstétricos, para serem realizados na Unimagem, que ainda é uma sobra que a gente tinha aí do convênio anterior. A gente tem certeza que as pessoas que estão aguardando há mais tempo serão imediatamente atendidas. A Secretaria estima que a Clínica Aconchego fará uma média de 500 ultrassons e mil raios-x por mês por meio do convênio com o município. Como o serviço estará dentro da tabela de preços do SUS, dispensa licitação e trará benefício imediato à população. Nós construímos Aconchego com doação das empresas de Marília. Então, quando a gente vem aqui e firma essa parceria, a gente entende que deu certo esse investimento das empresas como responsabilidade social e deu certo com a Secretaria de Saúde em cumprir a missão da Aconchego, que é sempre fazer o bem ao próximo. Então, eu acredito que todo mundo vai ganhar. Eu acredito que a qualidade da Clínica Aconchego agora vai poder ser reconhecida e ainda mais a gente poder servir, que é a missão do Hospital Espírita e a missão da Clínica Aconchego. Basicamente, quais são os exames que vocês vão oferecer? Basicamente, vai ser os exames de raio-x e de ultrassom. Agora é possível fazer tudo isso com a tabela SUS, que é o que vocês estão oferecendo para a Secretaria? Em retribuição à população de Marília e às empresas que investiram, nós vamos fazer, mesmo que talvez a tabela SUS não seja atraente, nós vamos fazer por compromisso com a população. É claro que quando os serviços, principalmente de saúde, deixam de ser oferecidos à população, a gritaria é imensa. E tem mesmo que gritar, que reclamar, que espernear, até porque as pessoas dependem disso, principalmente aquelas com menos recursos que precisam do serviço público. Mas, no caso específico de Marília, essa pequena demora acabou acarretando uma economia grande para o município, porque antes era uma clínica particular que fazia o serviço, agora é um hospital sem fins lucrativos, que tem uma clínica e que vai atender pela tabela SUS muito mais em conta, bem abaixo daquilo que se pagava anteriormente. Ou seja, todos vão sair ganhando. Aliás, eu perguntei à Secretária da Saúde, aproveitando essa situação, o que ela acha? A saúde em Marília mudou, melhorou na atual gestão em relação às anteriores ou não? Veja a resposta. Se nós considerarmos que contar com medicamento, contar com uma frota nova, contar com ambulância SAMU nova, contar com a construção de uma série de unidades de saúde que estavam paradas totalmente, com a inauguração no mês que vem da unidade escola Maracá, se a gente considerar que isso é melhoria, melhoramos e muito felizmente. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.